Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje eu vou mostrar que começou a 13ª temporada do Diablo e eu estou jogando com o Necromancer novamente, e eu fiz, não mudou muito com relação à temporada passada e aqui eu vou mostrar para vocês a build de Inarius, eu fiz algumas modificações, achei que ficou bem melhor do que a primeira versão, então aqui seria a versão 2.0, da minha autoria da build do Necromancer com a build de Inarius eu vou mostrar aqui, ela é excelente para poder fazer fenda até a final 60, e para você estar fazendo ali as fendinhas do Príncipe 13 eu agora estou com o Paragon 700 mais ou menos, nenhum Call of the Sun, então sempre assim na temporada eu costumo fazer os vídeos mais com relação à temporada né, porque eu não fico batendo um record usando como referência a conta normal que tem lá, entendeu, está com 2.000 para o Paragon então eu uso mais a referência assim, de Paragon até 1.000, que eu faço vídeos aqui com o de bestilência, de record e tal então eu vou mostrar aqui mais ou menos como está, tá, a build de Inarius, tá bom, o que é que eu fiz aqui? Ah, sei que a gente pode rodar lá bom, na build de Inarius, né, completinha aqui, tá, então você vai ter lá, sua luva, tá, ombreira e tal o setzinho de Inarius, né, então eu não fiz nenhuma alteração assim, nada anormal, né com crítico e tal, armadura, tá vendo, achei que até o meu homem não é tão ancestral seis de crítico, peitoral ali, inteligência, eu não sempre deixei inteligência aqui aqui eu tenho que deixar vida, deixa eu fazer essa alteraçãozinha aqui eu mexi muito pouco nela a minha cachorra latina igual uma louca lá essa, essa, esse cinto não faz diferença para mim, tá não para o Inarius, pode estar usando outro tipo de cinto, tá até melhor do que você está usando esse aqui, porque eu não tenho, eu tenho usar o decrepitar alguma coisa para poder deixar ele com redução, tá, bom, então vamos aqui amuletos, tá, juramento viajante, tá, aquele basiquinho lá então você pode deixar aqui uma redução de cooldown também, seria, seria bom você não precisa ter muito dano, tá, pode ver que eu estou, ó, 1.2 de dano, né, no geral o juramento, o anel na roda dos ventos está aqui, tá vendo, ó, com redução de recarga, tá vendo vou fazer o combo, né, aquele que vai dar a redução de dano e também aumentar o dano, desculpa a função dos elementos também, eu estou mantendo aqui a redução de recarga também, né, aumentou o crítico lá a chance de crítico, a minha arma veio boa, porque vocês tem ali a essência, né, é que assim ele está com alguma, alguns itens aqui que eu uso para a pestilência, mas ele está sendo eficiente também aqui no Inarius, para até aprimorar mais, mas para você ter uma base, tá, e aqui também o meu filactério, né, então você vê que tem redução de recarga, tá, o loto da vega não é o perfeito para jogar com o Inarius, mas está funcionando, posso até melhorar depois um pouquinho, né e vamos aqui para o cubo de canai, aqui que vem o segredinho, tá, ó, a arma, tá, morte negra então o que acontece, você vai perceber que vai ter um número aqui embaixo, tá vendo, ó, vai aparecer depois um cantinho aqui, número 1, 2, então quer dizer, essa arma, a cada aplicação de veneno, tá, então eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 passivas, né, que elas podem estar jogando veneno aqui, então o meu dano vai aumentar 500% com relação ao dano principal, né, então você usa essa arma aqui, tá, na morte negra garra da essência, tá vendo, ó, quando um cadáver explosivo causar dano pelo menos um inimigo, seu explodir cadáver causa um dano adicional em 100% a danos por 6 segundos, então aqui vai explora e sai aquela explosão rápida e forte, tá, e aqui, tá, o que é o anelzinho sentença de Crisbin, que é pra aumentar lá 100% o meu dano, ou o triplo disso, tá vendo, ó, então eu tenho quase 300% a mais de dano, né, vamos aqui para as passivas, tá, já fomos ali para o Cubricanite, passivas, tá, primeiro tiro aqui, né, que é o mouse do lado esquerdo e do lado direito, então foi-se negra, tá vendo, ó, sempre você vai estar usando veneno, tá, tendo em base que no Cubricanite tem lá nossa, nossa arma baseada em veneno, né, então aí no botão lado direito eu uso explodir cadáver, tá vendo, ó, com a runa, ó, aqui, ó, com a runa iminência, tá vendo, deixa eu clicar assim para vocês entenderem, tá, foi-se negra, com a runa, foi-se maldiçoada, porque pode ver que eu estou usando a de veneno, tá, também, depois aqui, ó, sangue dos ossos, tá, você pode estar usando uma outra, mas eu prefiro ela, porque eu também, tá, ela vai estar, ó, libera o espírito, que os ossos que perseguem o inimigo, não tanto por esse dano, mas para poder se ter a passiva, tá vendo, ó, que só tem ela aqui de veneno, tá, impiedoso, que é para poder, pelo menos, dar um pulo, né, porque eu tenho essa chance de estar pulando, eu poderia até botar um dano aqui, mas para poder fugir de alguma explosão, alguma coisa, aqui, tá, então lembre-se que a amadura dos ossos é fundamental, porque é o seguinte, ó, a brisa de inários, lá embaixo, armadura dos ossos, né, lá no conjunto 6, armadura de ossos, também desencadeia um tornado de ossos, que causa mil por cento do dano da arma aos inimigos próximos, e aumenta em 3.750% do dano que eles recebem do necromancer, entendeu, então é isso que é o fundamental do inários, né, você tem que estar usando a armadura dos ossos, tá, então, mantendo aqui a runa deslocamento que é de veneno, comandaria de esqueletos, também, tá, sempre deixando, como eu te falei, a última runa aqui, ó, comando para matar, tia de veneno, e temos também aqui, nosso, nossas passivas, né, passivas, tá vendo, ó, aumenta em 15% o velocidade de ataque, que é bom, para estar batendo ali, a independente, que é aumentar a minha armadura, né, e reduzir o dano, aqui o, o, a cerimônia final, para poder andar morrendo, e aqui a essência, a essência, pode até estar mudando aqui, para outra coisa, tá, não tem influência aqui, que poder estar melhorando aqui, ó, não tem nada assim, que, que vai valer a pena, com relação, cada inimigo afetado por uma das suas maldições, daria um dano, se os acaios ganham 200% mais de dano de espinho, não tem muita coisa assim, que eu possa falar que, que vale a pena, entendeu, talvez isso aqui, ó, aumenta a geração de vida, para cada inimigo, é, pronto, rouba a vida, tá, deixa eu rouba a vida, fazer essa geraçãozinha aqui, porque a essência eu não tenho nada que vai aumentar meu dano por essência, né, então isso aqui valeria a pena, aqui o filactério, que eu poderia estar mudando, eu não tenho muitos ainda, né, mas eu posso estar usando algum com vitalidade, tá, que eu não precisaria realmente desse aqui, ó, pra ver, ó, que nós temos aqui, esse aqui, pode até usar esse aqui também, ó, ó, o bônus, ah não, vou mandar essa aqui, ó, foice nevasta, causa 90% de dano para cada ponto de essência ressourado, ah, tá, tá explicado, porque eu deixei, ó, eu tô usando essa desenha aqui, ó, porque a secundária dela, ó, foice nevasta, causa mais que 80% de dano para cada ponto de essência ressourado, então, voltando ali, vou deixar realmente aqui nossa, nossa essência aqui, ó, cadê você, aqui, ó, vamos lá, bom, então basicamente vocês vão perceber o seguinte, vou fazer até uma fenda normal aqui pra vocês entenderem, tá, não vou fazer fenda grande, vou fazer uma fenda aqui pra vocês entenderem a mecânica, tá, a mecânica, basicamente assim, sempre deixar ativo, deixa eu aumentar um pouco o som, porque senão eu não estou vendo nada, tá, vou pegar aqui, ó, vou estar batendo com a foice nevasta, tá, primeira coisa, tá vendo, ó, ó lá, madura dos ossos, né, pode ver que eu tenho 4 aqui, tá vendo, ó, eu tenho que deixar essa madura dos ossos aqui com 10, tá, mas é bem simples, chegou lá no meio dos bichos, tá vendo, ó, vem cá, ó, tá, consegui 10, tá vendo, e aí você sai batendo aqui, ó, e pode perceber, ó, eu vou estar sempre, ó, 3, 4, vendo aqui, ó, isso aqui, ó, isso é fundamental, tá vendo, sempre deixando 5 aqui, ó, eu vou estar com a minha habilidade da arma lá, né, que é aumentar em 100% o dono de veneno, já com 5 lá ativado, você vai estar com 500% a mais de dano, né, então, ó, batendo ali, ó, com a foice, ó, você vê que a foicezinha, ó, tá vendo, ó, tira um dano, e eu vou fazer um supeço 13, tá, ó, uma golinha, dá um goble aqui, ó, vai ser mais fácil, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá com 5 ali, até, ó, com a foice, ó, ó, meu, meu dano, ó, você tem parte de correr, né, para, maldito, tá com, nossa, bicha lazarenta, então, você pode perceber aí, ó, que eu tiro aí, tem hora que eu vou tirar 200 e poucos bilhão, entendeu, ó, 16.7 bi, que não foi o meu dano máximo, entendeu, e a explosão, você, assim, juntou os corpos aqui, ó, botaram 2, ó, tá vendo, a explosão lá em cadeia, tá vendo, que é aquilo que eu te falei, ele vai a explosão e depois sai batendo em todos os bichos ao mesmo tempo, se tiverem mortos, tá vendo, ó, ele é bem, então, você sai ali, sempre mantendo, não esquece de manter isso aqui sempre no 10, tá, que além de tudo isso aqui vai te dando proteção, ó, ó, aí faltou falar sobre as gemas, né, deixa eu mostrar aqui quais são as gemas, eu tô usando ali a, peraí, acabei não falando sobre as gemas, né, então eu tô usando aqui, ó, tá vendo, ó, a esotérica, né, pra prevenir o dano lá dos arcaios e magias, tô usando também a gema pra dar a verdinha, né, deixa eu tirar as gemas pra mostrar pra vocês, até, tá me confundindo o nome aqui, já tem que mostrar a moto completa, né, deixa eu mostrar pra vocês quais são as gemas que eu estou usando, pode estar até alterando também aqui, viu, mas eu tô preferindo usar essas 3 gemas aqui, ó, pra poder fazer inários, tá, então tá aqui, ó, mas tudo bem que eu tô bem roupada, né, então tô usando a esotérica, tá vendo, então é um level 50, tô usando a estranha ardente, né, que me dá regen de vida, e é uma pra dar dano, né, que é fazer ela dos aprisionados, são as 3 gemas que eu tô usando aqui, ó, não precisa estar no 80 aqui, tá, até no 50 já tá o suficiente pra você tá fazendo aí uma fenda com certa tranquilidade, sem muita preocupação, então vou só aqui finalizar a fenda pra vocês perceberem que não é tão... e aqui eu uso, ó, bons aqui, ó, tá vendo a passiva, ó, ímpeto sangrento, pra você dar uma esticadinha na fenda, né, pra poder estar subindo aí rápido, tá vendo, então você vai estar num... ou você vai pra fenda pública, mas você vê que não é tão difícil, né, ó, tô pulando ali, ó, bateu, ó, você vai perceber, ó, ó, 140 deu, viu, deu 140 bi de dano, 140 bi de dano vermelho, né, contou com mais ativos, né, aí o óculos não tem muita referência, ó, sei como eles são espertos, você, ele tava lá pra morrer, né, aí ele pegou o que ele fez aqui, ele jogou lá no, ó, e me matou assim, né, na cagada, ó, de novo mantendo ali, eu tô com 4 de, tá vendo, ó, mandou os ossos, mantei sempre de 10, né, porque no 10 você fica com mais robustez, e aqui, ó, tá vendo, ó, minha robustez, tá vendo, ó, lá, 227, tá bem, tá vendo, ó, então, ó, 9, vou deixar um pouquinho mais ali pra vocês verem, ó, eu consigo andar aqui e mostrar, ó, opa, eu só vou fazer essa pininha aqui, vou tomar pra me ajudar, né, então vocês vão perceber que não tem nada, tanta, não, ainda, a explosão ali em cadeia aqui, matou uns 5 bichos aqui, ó, aí você faz a, o certo é você tá colocado com 5 ali, né, aqui no jogo é difícil, né, que fica muito rápido, mas, mas ele é de boa, então essa aqui é a versão 2.0, tá, tem a outra habilidade de Narius que eu montei, já do ano passado, ela também é efetiva, tá, que você usa o golem, lá, pra explodir, jogar corpos no chão, mas essa aqui de veneno, ela ficou, aumentou mais o dano, eu fiz uma comparativa aqui entre um outro, essa aqui já tá mais forte, sendo que a Blizzard não fez nenhuma alteração, né, de, de, de itens, nossa, eu vou ler quando eu faço isso, ó, mapa pega e te trola, eu pedi a mostrar, é, mas aqui vocês vão perceber o que eu tô clicando ali, né, ó, maduro dos ossos e tal, sempre deixando 10, aqui, é bom que esse, essa, o combo da esqueleto, quer ver, ó, ele vai em cima do bichinho, quer ver, ó, vou pegar ali, ó, opa, perdoa o botão errado, porque eu vou pegar o bicho sozinho aqui, vocês viram, ó, ó, ele vai sozinho lá, viu que, se tivesse com 5 de veneno, ele tinha matado aquele bicho lá, mas é, é mais essa aqui, o dano maior seu, tá na foice, tá, eu vou tentar matar um bicho aqui, só andando a porradinha, bom que aqui eu já finalizo o mapa, ó, esse mapa aqui é bem aberto, ó, quer ver, ó, ó, vocês vão perceber, ó, ó, vou só deixar ativo aqui, vocês vão ver que eu, ó, tá vendo, vou pegar a tua elitica aqui, mas vou matar, ok, eu vou bater só esse aqui, ó, tá vendo, meu Deus, 350 bi, ó, talvez no, 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 você pausar, dá pra você perceber lá, o dano tá dando geral, entendeu, você tá bem forte isso aqui, e esse, eu acho assim, eu fiz vem na 70 com isso aqui, eu acho, tá, isso aqui tem, você tendo ali, caldeçã e tal, é uma, eu acho que dá pra jogar uma cena alta com ela, viu, até umas 90, ela não chega o pé de uma, de uma pestilência, que é muito mais forte e tal, mas, ela é uma build interessante pra jogar, nessa temporada daqui, eu não sei se eu vou colocar caldeçã, talvez eu ponha caldeçã, pra brincar, no meu inarius, viu, porque, eu tenho lá no normal, pestilência já com caldeçã muito alto, então, são poucos itens que eu tenho pra melhorar no pestilência, talvez uma arma e tal, aí, talvez eu venha brincar com esse inarius aqui, e, colocar uma caldeçã nele, e ver até onde vai, entendeu, comparar os itens que eu tenho lá no normal, ó, quanto mais, quanto mais a gente tiver essa build aqui ó, melhor é pra matar o bicho, viu, ela sai que ela explode ali, então ela faz uma explosão de cadeia aqui ó, e aí é de boa, e agora o que é ruim pra gente que joga o necromancer, é esses carinha que joga lança, né, os lanceiros são os mais... chatos, porque... Ô filho, você conseguiu... Você viu ali que ele deu só um hit no bicho ali? E o que tal você ficava com 5 clicadas? Aqui ó, depois eu vou fazer um outro vídeo aí, com pestilência, com record alto aí, mas, por enquanto vai ficar com essa buildzinha aqui, boa, eficaz, tá? E eu acho que é até melhor do que o Hatma, pra poder fazer fenda, porque aí você viu que ele vai explodindo e tal, se for aí nos Pristil 13 com mais jogadores, se tiver alguns amigos pra jogar com vocês, você vai ver que vai ser bem divertido essa build aqui, porque ela sai que sai explodindo. Ela parece um mago, né? Bom, aqui eu já vou começar a habilitar já o... Já vai ser o... Ô, tá vendo ó, olha os lanceiros ali ó. É a lanceirinha, meu, nossa senhora. Que é ridículo, né? Se... O cara joga ali, explosão de você, ó. Vamo lá. Isso aqui eu tenho uma... 5. Ó. Nossa, quem está passando um vídeo? Não sei, vai. Dá uma nadada aí. Bom, esse aqui, bom. Já percebeu que aqui já... Deixa eu pegar um... E essa aqui é a build... Vixi, tá do cheio aqui. Estou carregando coisas demais. Ô, mas... Quem é pra jogar essas lanças de mim? Ah, malditos. Pronto. Pronto. Agora eu posso voltar na base. Bom, gente, essa aqui foi a build de Narius. Versão 2.0, que eu achei bem interessante. Tá? Eu estou até querendo algumas coisas aí nos próprios jogos. Pra não ficar muito copiando de todo mundo, entendeu? Esse aqui é o nosso necromancer. Deixa eu ver como eu estou aqui. Nos erros. Esse aqui, ó. Tá? Então esse é o nosso necromancer. De build de Narius. Olá, pessoal. Então esse é... Bons jogos e vamo que vamo aí na... Nosso dia abril. Não esqueça de deixar um comentário, um joinha aqui no vídeo, tá? Então toda semana eu vou postar um vídeo novo. E quem quiser seguir aí na... Tem as redes sociais. Tem um link aí embaixo. E aí quiser dar um comentário nos meus vídeos aí. Você está à disposição, pessoal. Tá? Quem precisa de ajuda também, a gente tá aí pra ajudar o pessoal também. Valeu, pessoal. Até a próxima.